Olá! Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o último algoritmo para resolver o cubo mágico 3x3 pelo método de camadas. Se você chegou até aqui na resolução do cubo, você já percebeu que agora está faltando resolver somente esse lado aqui e esses lados aqui, porque todos os cantos já estão certos. Se você ainda não chegou nesse momento, então nessa playlist tem todas as etapas. E agora a gente vai fazer o algoritmo de Minerva, que é o golpe de misericórdia, o algoritmo para finalmente resolver essa etapa. Existem outros algoritmos com métodos mais avançados, mas eu vou te ensinar um algoritmo bem tranquilo, bem fácil. E pode ser que você tenha que fazer esse algoritmo duas vezes. Se você precisar fazer o seu algoritmo duas vezes, não tem problema. Você vai fazer duas vezes, mas geralmente a gente consegue resolver fazendo uma vez. E vamos lá, como que você vai começar a fazer o algoritmo? Repara que eu deixei aqui esses cantos já relacionados com o resto do cubo. Ele podia estar assim, azul, azul. Então para facilitar a visualização, já deixei os cantos de cima relacionados com o resto do cubo. Nesse caso aqui, a gente vai precisar fazer o algoritmo duas vezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo aqui que esse lado aqui verde, eu tenho um lado verde e um lado azul. E esse meu centro laranja. Então essas cores aqui ó, não batem. Já já você vai entender. Quando eu faço o último algoritmo que é para acertar esses cantos aqui, eu tenho que procurar um desses lados aqui ó, que tem a mesma cor do centro daqui, da minha frente. Ó, se eu usar aqui esse verde como referência, verde, tem vermelho aqui e laranja. Então não bate. Vermelho aqui na minha frente, azul e verde, também não bate. O azul aqui ó, vermelho e laranja, não bate. Se eu tivesse aqui o azul aqui ou aqui, eu faria o algoritmo uma vez só. Mas agora vamos fazer ele duas vezes. E como é que eu seguro ele? Qual é a forma correta de fazer o posicionamento? Nesse caso aqui, que eu não tenho nenhuma cor aqui relacionada com esse centro aqui, eu vou fazer de qualquer lado. Isso independe. Qualquer lado aqui. só não vou fazer assim né, com o branco para frente. Vou manter o branco para baixo e o amarelo para cima. E agora, como eu escolhi qualquer lado, eu vou escolher esse vermelho aqui. Eu vou girar essa face aqui duas vezes. Vou colocar para cima. Já comecei o algoritmo, tá? Presta atenção. Esse é o último algoritmo para resolver esse cubo. Vou voltar aqui. Eu vou jogar para cima uma, duas vezes. Joguei para cima. vermelho. E agora, nesse momento aqui, eu iria relacionar o vermelho desse centro com a peça daqui, se fosse vermelha. ou com a peça daqui, se fosse vermelha. Mas como não é vermelha, eu posso girar para minha direita ou para minha esquerda. Porque tanto faz. O que eu gostaria de fazer é que esse lado aqui ó, essa peça aqui de lado, tem que ter a mesma cor desse centro aqui. Mas como esse momento não vai ter, eu vou fazer o algoritmo uma vez, você vai ver que não vai resolver e vou fazer pela segunda vez. Mas e como esse lado aqui não é vermelho e nem esse lado aqui é vermelho, então tanto faz. Eu girar para cá ou para cá. Vamos escolher um lado? Vou girar para cá, para minha direita. Então eu fiz dois movimentos. Vou voltar aqui tudo para você ver. aqui. Essa minha face branca aqui, eu jogo para cima. E agora, quando eu giro para cá, para a esquerda, é azul com vermelho, está errado. E aqui, verde com vermelho, está errado. Então tanto faz. Para cá ou para cá. Fiz dois movimentos. Agora, essa coluna aqui do meio do amarelo, eu vou girar só ela para trás assim ó. Só essa coluna do meio para trás. E essa coluna branca aqui, ela está na minha direita. Eu vou jogar ela para minha esquerda. Assim ó. Vou mudar ela de posição. Uma, duas. Joguei ela para cá. Quando eu faço isso, agora eu tenho que voltar. Quando eu faço isso, agora eu tenho que voltar com essa minha coluna do meio que eu joguei para trás, para cima. E essa, agora que eu voltei, eu vou jogar essa coluna branca para minha frente assim, que eu estou desfazendo já o movimento. E jogar o branco para baixo ó. Uma, duas. duas. O que que aconteceu? Eu tenho uma face já toda completa, que é azul. E tenho aqui três peças erradas aqui do meio. Como eu tenho uma face toda completa, eu vou manter ela para trás. E agora quando eu fizer o mesmo algoritmo, eu vou resolver o cubo todo. Eu falei, eu vou fazer o algoritmo duas vezes. Agora eu vou fazer o algoritmo. que você vai entender porque que eu girei para um lado ou para o outro naquela hora. Mantenho a face correta para trás. E aqui na minha frente verde, eu vou girar duas vezes para cima. Eu tenho aqui uma linha branca na minha frente. Agora que eu vou ver para qual lado que eu vou girar. Olha, se é para esse ou se é para esse. Olha aqui. O verde aqui de cima bateu com o verde aqui do meio. Então é para cá que eu vou girar o branco. Eu girei assim primeiro. Desse modo aqui está errado. O vermelho não é da mesma cor do verde. Então eu tenho que girar para cá. Verde com verde. E agora eu vou pegar essa coluna do meio e jogar para trás. Para trás. E esse lado aqui, olha. Esse lado branco que está na minha direita, eu vou jogar para a minha esquerda. Assim, olha. Duas vezes. Uma. Duas. Duas vezes. Agora a gente vai desfazer todo esse movimento. Bom, primeiro a gente vai trazer de volta a sua coluna amarela que está atrás, olha. Coloca para cima. Vamos desfazer jogando para a minha frente. Essa linha aqui de branco. E vamos jogar para baixo esse branco. Olha aí. Resolvido o cubo mágico. 3x3. Eu fiz duas vezes a manobra de Minerva. Por que eu fiz duas vezes? Porque eu não tinha nenhuma face completa. Quando eu finalmente consegui uma face completa, que era o azul. Aqui, eu coloquei a face correta para trás e mantive essa face verde na minha frente. E fiz a manobra de Minerva. Essa aqui foi a sétima e última etapa para resolver o cubo pelo método de camadas. O cubo 3x3. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir o vídeo. Se você não entendeu alguma coisa, pode comentar que eu vou responder. Eu vou tirar sua dúvida. Eu vou te ajudar. Eu respondo todos os comentários. Se você não entendeu alguma etapa do método de camadas, na playlist está lá explicadinho quais são as etapas para você entender e aplicar o algoritmo certo no momento certo. Esse canal aqui é um canal para iniciantes. Se você não sabe montar, se você está aprendendo a montar, esse canal é feito para você. Espero que você tenha gostado. E vamos repetir. Vamos treinar para fazer esse cubo aqui sem a ajuda de vídeos. Que é isso que é legal. Quando você pega um cubo que não sabe fazer, você aprende a montar e tem um momento que você não precisa mais ver o vídeo. Você não precisa mais ver o tutorial. Isso é muito, muito gratificante. Muito legal. Eu espero ter te ajudado. Deixe seu like, curte aí, se inscreve no nosso canal para ajudar e até a próxima. Valeu!